Muito provavelmente você já ouviu falar dos doze apóstolos de Jesus. Porém, o que você não sabe é que eles foram mais de doze e que tiveram uma vida nada fácil. Fazer o que o mestre fazia sem a sua presença levou a maioria deles à perseguição e ao martírio. Afinal de contas, você sabe como foi o fim de cada um dos apóstolos? É isso que veremos agora. Começamos por Simão Pedro, chamado por Jesus para ser pescador de homens. Segundo a tradição, foi condenado à morte na época do imperador Nero por crucificação. No entanto, Pedro disse que não era digno de morrer como seu mestre Jesus e solicitou que fosse crucificado de cabeça para baixo. Isso aconteceu na cidade de Roma por volta do ano 64, no circo de Nero, mais precisamente onde hoje se encontra o Vaticano. André, irmão de Pedro, também foi crucificado, porém, em uma cruz no formato de um X. Segundo a tradição, isto teria acontecido por volta do ano 60, em Patras, atualmente a terceira maior cidade da Grécia, e alguns dos seus restos mortais se encontram na Catedral de Santo André, pertencente à Igreja Ortodoxa Grega. Um dos legados da sua morte são as várias bandeiras com a famosa Cruz de Santo André, como, por exemplo, a bandeira da Escócia. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido por Tiago Maior, foi martirizado por ordem de Herodes Agripa I, em Jerusalém, no ano 44, ou seja, 11 anos após a morte de Jesus. Este fato está narrado na Bíblia e conta-se que ele foi decapitado. João, discípulo amado, irmão de Tiago, também conhecido por ser o autor de um dos Evangelhos, das Epístolas de João e do Livro do Apocalipse, foi o único dos apóstolos a morrer de morte natural. Isso aconteceu em Éfeso, no ano 103, aos 94 anos de idade. Felipe, outro apóstolo de Cristo, que pregou na Grécia, na Palestina e na Frígia, atual Turquia, segundo a tradição, após realizar um milagre e converter a esposa do proconso da cidade de Herápolis, causou a revolta do marido desta, que mandou que o crucificasse de cabeça para baixo, assim como Pedro. Bartolomeu, que segundo escritos antigos chegou a levar o Evangelho até a Índia, morreu com cerca de 50 anos de idade após ir para a Armênia, na região da atual Rússia. Ele teria sido esfolado vivo, por isso, na Capela Sistina, no Vaticano, Michelangelo o representou segurando sua pele, em referência ao esfolamento. Tomé, o discípulo incrédulo, que acreditou por ter visto Jesus, morreu no ano 72 d.C. na Índia, local em que foi pregar o Evangelho. Apesar de controverso, a tradição nos propõe que ele foi transpassado por lanças pelos hindus. Mateus, o cobrador de impostos e um dos evangelistas, esteve na Pérsia e na região conhecida como Etiópia, e foi neste último local que, segundo a tradição, ele foi martirizado, muito provavelmente no ano 72, apunhalado. Suas relíquias se encontram em Salermo, na Itália. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, e o líder da igreja primitiva de Jerusalém, morreu no ano 62 d.C. por apedrejamento. Este fato aconteceu pela ira de alguns sacerdotes judeus. Outro apóstolo martirizado foi Judas Tadeu, conhecido por ter ido pregar o Evangelho na região pertencente hoje ao Iraque, na Pérsia. E foi neste último lugar, no ano 70, que ele foi morto a golpes de machados, lanças e porretes, no dia 28 de outubro, uma morte violenta pelo simples fato de seguir a Cristo. Simão Zelota o acompanhou por algum tempo, levando a palavra de Deus, e também foi martirizado. Uma forte tradição diz que ele, juntamente com Judas Tadeu, foi cerrado ao meio. Judas Iscariotes, o traidor, teve seu fim mencionado na Bíblia, assim como Tiago, filho de Zebedeu. Segundo os evangelistas, ele suicidou-se por enforcamento. Provavelmente, após ficar algum tempo pendurado, seu corpo caiu, talvez pelo fato do galho ter quebrado. E assim termina o vídeo. Deixei de citar outros apóstolos, como Paulo e Matias, mas já valeu o conhecimento que obtivemos destes bravos guerreiros. Como vimos, a vida deles não foi nada fácil, e o fim que eles levaram nos fazem pensar como reclamamos muito de Deus e fazemos pouco por Ele. Fica aí a dica. Um forte abraço e até logo!